Não, 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 não! Oxe! Você não quer andar de bicicleta? Não, 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 não! Nem com bicicletinha? Não! Hã? Como assim? Calma, cachorrinha! Calma, cachorrinha! O quê? Por que aquele moço tá gritando? Tá correndo? Ei, moço! Tu tá doido? Não! É uma cachorra que tá correndo atrás de mim! Ela é muito brava! Eu vou correr! Mas, moço! Cadê essa cachorra? Ela tá atrás de mim! Moço! Essa cachorra aqui não pega nem mosquito! Nossa! Você machucou! Tá saindo sangue! Isso daqui? Ai, isso não foi nada, não! Ai, 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 ai! Nossa! Você machucou! Tá saindo sangue! Ai! Eu vou perder o braço! Minha, ai, ai!